Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O Ministério do Planejamento lançou hoje mais uma ferramenta para auxiliar o cidadão interessado em acompanhar as atividades e gastos públicos. Com o portal de custeio administrativo é possível navegar pelos custos e entender melhor o funcionamento dos órgãos do Poder Executivo. Imagina o cidadão poder acompanhar os gastos públicos, como energia elétrica, água, limpeza de áreas e passagens aéreas. Agora, com o portal do custeio lançado pelo governo federal, a população e os gestores vão poder olhar de perto e de um jeito fácil os custos de funcionamento da máquina pública. É fundamental para o país que as instituições públicas sejam transparentes, abertas e modernas no trato com o cidadão. Isso irá ajudar a recuperar a confiança da sociedade no poder público e a fortalecer a credibilidade e a legitimidade desses órgãos perante a população. Instituições acessíveis e transparentes favorecem um ambiente regulatório moderno e estável, proporcionando novas oportunidades para aqueles que querem investir no país. Tudo o que o investidor mais nos pede, mais nos requisita é transparência, clareza das regras e estabilidade das regras. Isso só é possível com transparência. Para o governo, o painel vai auxiliar os gestores públicos na tomada de decisão e na redução dos custos. A ferramenta permite fazer comparações por período e entre órgãos federais. Em apenas quatro passos, qualquer pessoa tem acesso a informações e gráficos sobre os gastos do governo. O painel é intuitivo e fácil de navegar. Basta acessar o site pelo computador, tablet ou celular e começar a análise de custeio. É possível em poucos minutos escolher o ano, o órgão e o tipo de gasto que se quer visualizar. Tabelas e gráficos podem ser analisados e exportados para planilhas fora do site. Para o gestor, a grande vantagem é saber como a sua organização está posicionada em relação às demais para cada um desses itens de despesa. Como são gastos que não fazem parte da essência, da razão de existir das instituições, o ideal é que quanto mais baixos eles forem, melhor, porque sobra mais recurso para as despesas de investimento, para a atividade, enfim. Para o cidadão, é a possibilidade de comparar cada instituição a partir de cada uma dessas despesas. O governo já disponibiliza para a população o portal da transparência da Controladoria Geral da União. Mas com o novo painel, as informações são mais completas, inclui outros gastos públicos e oferecem mais opções de análise. O portal de custeio administrativo oferece uma visão comparativa entre diferentes órgãos a partir de um conjunto de 23 itens de despesa. O portal da transparência traz outras informações e num formato diferente. Então, o portal da transparência não vai permitir esta comparação entre órgãos que o painel de custeio administrativo permite. Depois do lançamento do portal do custeio, o ministro do Planejamento conversou com jornalistas e falou sobre a reforma da Previdência. Para ele, esse momento marca uma oportunidade de fazer ajustes com menor custo para a população. Eu acho que nós precisamos passar a reforma da Previdência. Se não der para ser esse ano, que seja no próximo. E se não der no próximo, que seja no outro. A única coisa certa e segura é que a situação das contas da Previdência no Brasil estão completamente fora de controle e colocam em extremo risco a situação fiscal do país. Nossa sociedade terá de enfrentar isso e, da maneira como está sendo proposta, me parece a maneira menos grave. A maneira que está sendo proposta na reforma é uma reforma gradual, uma reforma que a idade mínima começa em 55, 52, vai gradualmente durante 20 anos subindo para chegar em 65, 63. Então, me parece que nós temos hoje uma ótima opção de tratar essa questão de uma maneira menos custosa para a sociedade. Quanto mais demorar, quanto mais postergar essa discussão, mais duras terão que ser as medidas de correção. A chance de uma jovem negra ser assassinada no Brasil é duas vezes maior que de uma jovem branca. Os números estão em um relatório divulgado hoje em Brasília. Os dados são de 2015. Para o governo, o indicador permitirá o desenvolvimento de ações mais direcionadas e focadas, sobretudo nos jovens, homens e mulheres negros, contribuindo no combate ao racismo e à violência no Brasil. Eles são jovens criativos, tecnológicos, ousados e com capacidade para fazer mudanças. Mas também são os alvos mais frequentes da violência urbana. De acordo com o mapa da violência, no Brasil, 23 mil jovens entre 15 e 29 anos morrem todos os anos por homicídio. Este jovem, hoje morador de Brasília, disse que nasceu e viveu em uma região violenta do Rio de Janeiro. Para ele, o que falta para os jovens brasileiros é oportunidade. Nós precisamos de investimento na saúde, investimento na educação e deixarmos de ser estatística. A chance de um jovem negro morrer assassinado, seja do sexo masculino ou feminino, é quase três vezes maior do que a de um jovem branco. É o que mostra o relatório Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência, divulgado pela Secretaria Nacional da Juventude, em parceria com a Unesco. Os dados foram encomendados ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E o resultado foi mostrado neste encontro, na sede da Secretaria, com a presença de autoridades e do ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra. Uma vez por todas, precisa se debruçar sobre a questão da violência, particularmente a violência acompanhada de preconceito racial, que é a mais abominável de todas. E nós temos que ter ações concretas em relação a isso. A base da pesquisa é o ano de 2015. Os números mostram que no estado de Alagoas, por exemplo, o risco de um jovem negro morrer por homicídio é 12 vezes maior do que um branco. E a novidade do estudo é que pela primeira vez foi feito o levantamento de gênero, que revela que em 24 estados, as jovens negras também correm risco duas vezes mais de serem assassinadas que as jovens brancas. Rio Grande do Norte e Paraíba estão no topo da lista. No Maranhão e Tocantins, essa diferença quase não existe. E o Paraná é o único estado onde as mulheres brancas correm mais risco de serem assassinadas do que as jovens negras. Precisamos de ações afirmativas e de políticas consistentes para diminuir não só a desigualdade, mas sobretudo a discriminação racial. Para que possam ser criadas políticas públicas focando não só na segurança, mas principalmente na educação, que a educação é justamente o promotor de mudanças, a saúde também, os recortes de gênero, os recortes raciais também no âmbito da saúde, para que todas as políticas públicas sejam criadas justamente para que possam estar combatendo todos esses dados. O lançamento do relatório lembrou também o Dia dos Direitos Humanos, celebrado em 10 de dezembro, no âmbito da campanha Vidas Negras pelo fim da violência contra jovens negros das Nações Unidas. Para enfrentar essa questão, o secretário nacional da Juventude disse que o governo retomou este ano vários projetos de inclusão, empreendedorismo, cultura e educação do Plano Juventude Viva. Nós vamos lançar também o programa Inova Jovem, que é um programa que vai estimular o empreendedorismo nas favelas, que é o local, a geografia onde está o maior número de jovens vulneráveis, para jovens negros, para que através do empreendedorismo nós tenhamos a condição de possibilitar a esses jovens cursos de empreendedorismo para que ele possa buscar sua autonomia financeira. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos amanhã, às 9 horas da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. É a TV do Governo Federal. É a TV do Governo Federal. É a TV DO Governo Federal. Obrigado.